A prevenção e a repressão contra crimes como abjeto, furto e roubo de implementos e insumos agrícolas, mais o tráfico de drogas e o contrabando, fazem parte das ações do programa Unidades Especializadas para Atuação em Fronteira, lançado na sexta-feira, dia 11, em Uruguaiana. A ação é construída coletivamente. Não é apenas o Estado, o poder público do Uruguaiana do Sul, é todas as comunidades que tem aí. E olhem bem que são 163 mil quilômetros quadrados de área. O programa levará a policiamento itinerante nas 12 sub-áreas de fronteira, que compreendem 197 municípios gaúchos. Brigadianos, policiais civis e técnicos do IGP foram capacitados para integrarem o programa. O produtor rural, que está lá isolado na estância, na granja, no seu local de trabalho, ele vai ter acesso aos policiais, vai saber quem são os policiais, vai saber os telefones dos policiais. É uma catalisação dos esforços de todos. Todo esse trabalho é com base na inteligência policial. Com análise criminal, os setores de inteligência da Brigada e da Polícia Civil estarão, então, passando os dados, as informações, após serem processadas, para as unidades que estarão trabalhando.